Já se passaram 10 anos desde que rompi com meu namorado depois de 5 anos de uma relação infeliz. Na verdade, quem incentivou que morássemos juntos foram nossos pais. E como éramos muito infantis, concordamos. Compraram pra nós um apartamento e passamos a morar nele. Um ano depois tivemos um filho, embora fôssemos um tanto imaturos. Não que eu fosse infeliz, mas feliz eu também não era. Com ele certamente acontecia a mesma coisa. Às vezes eu dizia pra minha mãe que queria viver sem marido. Mas ela me respondia apenas que antes eu deveria buscar um emprego. E sempre ameaçava parar de me ajudar com dinheiro. Nos divorciamos quando meu esposo reencontrou sua ex-colega de aula. O grande amor da juventude dele. Ele foi embora e deixou que eu ficasse com tudo. Até mesmo com o apartamento.